Para terminar o momento Zé, é uma coisa que eu tinha muita curiosidade de saber, que era se alguns setores de direita acreditam mesmo nas suas lendas mais sanguinolentas. E uma delas é que os comunistas comem criancinhas. Na Assembleia Municipal de Lisboa, não há muito tempo atrás, uma deputada explicou que isso era rigorosamente verdade. E que tinha as provas que os comunistas comem criancinhas e não são poucas. E vamos ouvir essa exibição de saber histórico e de frenesim político. Despeço-me já de si. Bom fim de semana, Francisco. Quer-me parecer que isto é um claro sinal de que os senhores deputados precisam urgentemente de memofante porque essa memória está a uma desgraça. É por causa deste período negro da história universal que nasce um mito com o fundo de verdade, que os comunistas comiam crianças. Sim, houve canibalismo. Sim, aos milhares. O desespero, o desespero da fome levou à loucura. E se virem os documentos da época, penso que os senhores deputados não sabem ler russo, se virem os documentos da época percebe-se que essa fome foi provocada de forma intencional. Eu sei que já estou a passar, eu peço desculpa senhor presidente, mas várias pessoas aqui passaram o seu tempo canibalismo, senhores deputados. Foi ao ponto a que as políticas comunistas levaram um povo. O episódio do rolo do amor é tão idioma como o holocausto. Ou os senhores deputados não querem reconhecer a história, ou para vós há vítimas com pedigree, mais vítimas do que outras. Mas eu não comungo dessa ideia e não é com o meu voto que irei compactuar com branqueamentos históricos. Peace.